Toda minha vida Eu esperei alguém Com esse sorriso, esse teu olhar Nunca me entreguei, eu nunca quis ninguém Parece que eu sabia que iria te encontrar E assim minha alma esperava tudo Como alguém que espera uma notícia boa Como uma noite que espera a lua Nunca iluminou-me tanto uma pessoa Não, 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 não Como uma chave abrindo os meus segredos Como um livro lindo me arrancando os medos Como uma lição que eu queria saber Não, 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 não Como uma certeza que por Deus eu tinha Você foi chegando e se fazendo minha Me invadindo a vida e me fazendo Lê que existe amor Basta desejar querer mais que profundo Que esse amor vai encontrar você em qualquer lugar Que esse amor vai encontrar você em qualquer lugar E assim minha alma esperava tudo Como alguém que espera uma notícia boa Como uma noite que espera a lua Nunca iluminou-me tanto uma pessoa Não, 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 não Como uma chave abrindo os meus segredos Como um livro lindo me arrancando os medos Como uma lição que eu queria saber Não, 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 não Como uma certeza que por Deus eu tinha Você foi chegando e se fazendo minha Me invadindo a vida e me fazendo Lê que existe amor Basta desejar querer mais que profundo Que esse amor vai encontrar você em qualquer lugar Que esse amor vai encontrar você em qualquer lugar Lugar do mundo Que esse amor vai encontrar você em qualquer lugar